O candidato à Prefeitura Municipal de Terezina, o jornalista Amadeu Campos, do PTB, chegou à 98ª Zona Eleitoral de Terezina, acompanhado do senador Eumano Ferri e também do deputado estadual Evaldo Gomes, que é coordenador da campanha eleitoral de Amadeu Campos, do PTB. Ao chegar na sessão eleitoral de número 260, preferiu abrir mão dos seus direitos como cadeirante e também como candidato. Ele preferiu esperar por ordem de chegada na fila, como todos os outros eleitores. A expectativa ainda continua grande, ainda já nessa reta final. É claro, o sentimento de mudança em Terezina é muito grande e nós apostamos nisso para a nossa chegada no segundo turno. O candidato à Prefeitura Municipal de Terezina, Amadeu Campos, acabou de votar aqui na Escola Madre Savina, que fica no bairro Jockey Club, na região leste de Terezina. A cobertura completa das eleições municipais 2016, você acompanha aqui pela TV Antena 10. Vota Piauí, você decide aqui.